Eu vou te fazer uma pergunta agora, Patife Vidente, aqui ó, Mãe de Natife. Eu vou te fazer uma pergunta e eu sei que a resposta vai ser sim. Você tem Facebook? Claro! Aí ó, é sim, é óbvio que é sim, né meu parceiro? Então, se eu acertei aqui o Mãe de Natife, você tem Facebook? Então por que você ainda não curtiu a página, mano? O link tem no topo da descrição é só clicar e curtir lá, porque as lives estão sendo lá, tá saindo vídeo, tá saindo foto, assim, tudo lá. O link tem no topo da descrição é só clicar, curtir e vamos com o vídeo de Fortnite. Tá rolando muita coisa de Fortnite lá, é sério, não perde o bacana. Quero só ver quando é que ele vai cair. Eu só vou encostar no jogo quando o punk voltar, mané. Amigo de verdade faz isso, entendeu? E aí, já caíram? Tamo te esperando, mané. Não vai, já caíram tomatinha aí. Marca aí, marca aí. É bem embaixo, é bem embaixo. Só cai reto. Nossa, eu vou demorar muito pra cair, mano. Vou cair numa cabana do lado aqui. Caiu um cara perto de vocês, né? Ghost, Hatch, Fit, Motherfucker, né? É, ué. Que filho da puta, eu tô despreparado. Tem cara pro funk. Cusão. Tá despreparado? Deixa eu em paz. Tô distraído. Deixa eu em paz. Vai, Patife, faz igual um esquivador, mano. Tem, tem. Tem que pegar três bagulho. Fala minha vida, mano. Alguém tem cura aí? Tem, tem no meio. No meio da treta aqui tem cura. Tem bandagem. Pegado. Aí, mané, na moral, acho que na minha samba agora de vídeo eu vou usar umas fotos pro latino quando o Faul jogar com a gente. Como é que é o negócio aí? Pera aí, que eu não entendi. Não, porque eu não falei nada não, mané. Desculpa, eu só pensei. Ô, louco, desumildância aí, velho. Eu sei que tu tem não sei o que latino, Faul. Eu falei, opa. Meu cachorro tá latino, mané. É que é. Eu falei isso. Pode crer. Tô bolado aqui, velho. Tô muito bravo. Tô boladão de amor? Não, aí cê gosta desse mouse aqui. Se eu não pegar o jeito com ele até amanhã eu vou jogar ele no mato. Não faz isso, mané. Agora eu entendi por que cê nunca abandonou o The Adres. Eu falei pra tu, mané. Que difícil. Mano, filho afocadioso, velho. Não vale a pena. Ô, se não se alguém vim pra cá, eu tô sem arma e tenho um squad aqui. Tô indo, drizinho. Quer dizer, eu tô só de short. Mané, não que eu tenho arma também, né. Eu tenho 20 balas de assalto. Tá uma porra. Achei um assalto aqui. É dois squad completos. Eu tô com pistolinha. A pistola mais fraca de todas. E branca ainda. Teide um wiki e um astronaut. Cheguei, tô vendo ele subir ali. E astronauta. Eita, tu comprou a trilha sozinho mesmo? Ele já matou, foi tudo, rapaz. Luiz é bravo. Deitei mais um. Deitei mais um. Mais um com ele lá. Cadê? Tem shotgun sobrando? Porra. Loco. Trudo. Tem pump aqui, traz o... Cadê a pump? Cadê a pump? Pegaram já. Tem um aspirador aí já. Com essa só de munição aí. O funk não, rapaz. O funk não, rapaz. Eu tive um aspiradorzinho, dá pra brincar com ele não. É, ele é bravo. Sai pegando é tudo. Mano, mas eu não achei dos dois loot, tem mais dois loot por aqui. Um deles não tinha nada não, eu fui lá, tinha só munição de pistola. Ô, como é que tem um de munição? Tenho nada, velho. Tenho 14 balas no assalt. Eu não tenho nem assalt, rapaz. Eu tô com 30. Eu dropei uma M4, mano. Ô, louca, pegou de barro, só que droppou foi a M4, hein? Eldris e é o meu dia. Eldris e o meu dia. Onde tá, mano? Fua, só o julgamento. Ninguém falou caralho dele, você matou o esquadrão inteiro sozinho. Só o julgamento. Não, mas é o julgamento. Ah, pera. É o esquadrão da criticância, mano. Esse aqui é o famoso, esse aqui é o famoso. Vou explodir, vou explodir, vou explodir, não. Mano, não tá nem looteado essa cidade, velho. Não caiu ninguém aqui. Ó, tem pump azul aqui, tática branca. Eu vou deixar pro Falco. Se achar assalt, me avisa. O que que vão deixar pra mim? Uma pump azul. Mano, não, não lootearam. Ô, louca, eu dei valor. Cadê a pump azul? Tá onde? Tá aqui embaixo na minha casa. Caralho, meu, dá demais. Ó, tem uma assalt aqui, Funk. Não caiu ninguém aqui mesmo, não. Tem até bal dourado. Mano, como assim não caiu ninguém aqui na... Chegando, chegando é pra pegar a pump azul. Achei só uma tra. Achei isso que é dele. Ih, tem uns caras aqui, tem uns caras aqui comigo. Hum, já foi. Tá dentro da casa de você, Funk? Ele tá até na casa do Funk. Tá indo pela direita da casa do Funk aí, Petit. Pelo teu lado mesmo. Era só esse? Tem mais um, hein. Tá defendendo? Castei um mil de nove granadas e levei um cara. Nossa, que merda. Caiu fedendo? Alguém acha o shieldinho sobrando aí? Não, achei não. Não, também tô sem shield. Quem é o T-Cross? Foi vocês? Não. Eu não. Nossa, muito play, o squad inteiro ali. Qual direção não precisa? Nossa, eu tô longe, eu não falo. E esse não falo? No UO, 255 e no UO. Tem um penhasco lá? Isso, olha lá. Olha os caras lançando. 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 Que merda, mano. Aff, lag da porra. Fala, cara, paradinho. O tiro não chega lá. Eu tava correndo no meio da minha mira. O tiro não chega. É, não. Eu tentei jogar de track, não foi nada. Não, se for a M4, o Ska chega. Só track não. Não, a Kog também não chega não. Até que eu não tô direita aí, Faw. 330. Na minha direita? É, eles estão tirando de arc e flash. Tô vendo. Quer pegar ele primeiro então, em vez dos cavar da montanha? Bora. Supresso então, velho. Tô sem nada de shield. Mano, não tá com nada de vida. Tomou 90. A menina que tá aí embaixo tá com 10 de vida. E aí, Faw. Você quer arruxar? Cuidado que os da esquiva estão atirando também. Os da esquiva estão atirando. Vai dar merda, tem 4 caras aqui, velho. Nenhum deles me viu. Vai dar merda isso aqui, mas eu vou tentar. Deita aí o da direita. Mano, tô tomando tiro de um outro cara, velho. Você atirou da direita, Faw. Tá atirando? Não, não. Tem esse cara aqui embaixo. Matei o squad inteiro aqui da montanha. Caralho, esses caras nem viram de onde veio, meu parceiro. Caralho. Tivei um assalto melhor, mano. Merda, os caras não tinham, mano. Matei muito loot aqui, velho. Muito loot. Tinha um kit aí, cê pegou, o Franklin? Tem um aqui, ó. Cadê? Valeu. Sobrou um massalti aí, pelo amor de Deus, um massalti. Mano, tem muita coisa aqui, tem muita coisa aqui. Tá ouvindo. Fechou longinho. Cadê o churinho? Eu vi que tinha o churinho aqui, mas nem sei se tá mais. Faw, 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 cadê tu? Tô aqui, escondido aqui, ó. As bagulhas pra healar? Aqui, ó. Não, não. Você tem pra se healar, a shieldinha? Tem, tem. Nossa, aí é a única assalti que surge é uma... Me dá um shieldinho, me dá um shieldinho, Druid. Não, não tem, não. Tá bom, né? Porque senão tem que ir lá no patife. Não, todo jeito, nós vamos lá no patife. Ah, não, não compensa. Tá longe, velho. É, tá longe. Eu vou lá. Tem muito shieldinho aí, ô, patife? Não, o shieldinho eu tinha um só, mano. Ah, não, achei outro. Eu levo, eu levo. Não precisa vir aqui, não. Eu levo. Nossa, que, que, que loot bosta, mano. Mano, como... Nossa, o loot é bom. Coitado desse squad, mano. Caralho, mano. Eu não acho um assalto bom, mano. Ô, Funk, olha aqui. Uh, olha ali. Eita, peraí. Lá dentro da gente tava? É isso? Não, é do 285. Eita, mano. Ó, tá no N.O, N.O, N.O. Tá naquela construção do N.O. Isso é caro instantâneo deles. Tá mais perto do shield. Você viu, mano? Carmo instantâneo, isso aí. Instantâneo, velho. Drizzy foi se exibir com esse cara dele e tomou uma snipada. Ô, louco. Dá aí, Drizinho. Dá aí, Drizinho. Já tá com 100. Ó, lá, lá, lá. Três da árvore, lá. Ah, mano. É sério que foi em mim? Nossa. Ô, louco. O cara me deu no Drizzy e pegou em mim, velho. Meu Deus, eu fui te zoar pra ti. Fala o que quiser comigo. Tante carmo, mano. Tomou realmente aquele ali da construção. Fala. Tem três embaixo dele. Eles são quatro. São quatro. Ah, eu deitei e fui deitado. Não é possível, mano. Eu falei, dá uma força aqui, mano. Tão chegando no Fala. Eu dei uma bala no maluco. Tá muito meado, Fala. Aquele lá, o último que sobrou, tá muito meado. Puta, o choque, velho. Não pode ser isso, velho. Tá lá embaixo. Vai, Fala. Filho, meu garoto. Cara, o cara não morre, velho. Eu acho que o choque venha. Que vazio. Matou, Fala? Eu vou embora, mas não vou morrer. Arrombado, mano. Pega o loot e corre. Esse cara dá conta. Esse cara dá conta. Pega o loot e corre. Tem muito loot. Tem muito loot, mas não vai entrar. Tem muito loot, mas riu, gás. Tem cura? Eu tenho nada de cura, mas eu tenho fogueira. Vou ver se eu rodo. Aqui, ó. Boa, Funclean. Ó, no 165. Jogou uma bombinha de base lá, ó. Cara, precisa de bala de fuzil. Eu tô zerado. Você tem empatia? Eu também, eu tô com 17. Vem cá, vem cá. Imagina que você teria. Dropa pra mim. Dropei 12 também. Dropei mais 60 aqui, ó. Tô com 80. Tinha uma AWP dourada lá, velho. Eu queria ela. Ó, tem cara no L também. Não derrubaram a base inteira. Boa. Nossa, olha essa merda de arma. Toma no cumbum. Vou até ruxar neles, foda-se. Tá o cara lá embaixo. Tá de bazuca. Tá de bazuca. Fiz grama. Essas árvores fodem muito, mano. Vai tomar no custo. Eu tô reclamando de tudo nessa partida. Tem, tem no NE60 também. Outro squad. Ó, os caras que estavam aí com você estão correndo. Estão no 105. Alguém deixa a cura pra mim, pelo amor de Deus. Olha aí, eu com 30 de vida. Fala, eu tô com o Gloob Gloob aqui, mané. Vem cá, vem cá. Meu Deus, mano. Meu herói. Mas eu preciso beber o Gloob Gloob. Vai, pega aqui. Vai, eu confio mais em você. Vai, 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 vai. Não confie que eu tô NILBA. Vocês estão me ouvindo? Ah, eu tô ouvindo. Todo mundo no L. Dois squads no L. Perto de longe tá caindo drops. Estavam aqui correndo pra lá também. Porra, eu tô vendo um... Olá? Tô ruxando. Tô contigo. Pega essa rampinha aqui. Pega essa porra aqui, né, mano? Por que não? Nossa, eu tive uma ideia, moleque. Deixa pra mim esses cara aí. De desespero, se eu pego. Ah. Vai ficar com duas escadas, viado? É, porra. Só pra ver você desesperado. Meu Deus, que isso? Vou usar uma em cada mão. Ô, louco, André Henrique. Que isso, rapaz? André Henrique. Eu não ouvi o barulho dos bits, mano. Fala até meu nome inteiro. Nossa, os bagulho voando ali, pessoal. Tô vendo os caras lá. Tô vendo. Onde? Lá na frente. Eles vão ter que chegar aqui, pelo jeito. Lá na frente aqui, a direção é fudido. Acertei um, tá sem cheiro. Eles tão trezando lá no 75. Ó, tô vendo eles tão correndo pela esquerda ali, ó. Agora eu só tô aqui pra avacalhar, velho. Na moral. Todas. Vamos lá. Jaca. Eles tão fora. Ah, derrubei meu próprio negócio. Vai, tá sem... Nossa, ele tá na vida. Ele tá na vida, aquele maluco ali das construções. Pega. Nossa, que arma, sem vergonha, mano. Na moral. Cuidado, velho. Cuidado, Latif. Ah, que mentira. Ai, alguém me salvou muito. Então, mais um. Ai, foi muito easy, mano. Só na pescaria no final, né? Assim que eu gosto. É, foi muito too much easy, bro. Tchau. 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 Obrigado.